Mastigação ruim pode fazer uma pessoa engordar? Olha, o que faz você engordar, na verdade, são os seus hábitos ruins de alimentação de uma forma geral e uma somatória de várias coisas, né? Mas respondendo a essa sua pergunta, sim, isso pode contribuir para o processo da pessoa engordar, de ganhar peso. Por quê? Porque quando a gente está comendo, o tempo que a gente leva na alimentação determina a liberação de alguns hormônios importantes no nosso organismo, como é o caso da leptina. A leptina é um hormônio sacietógeno, porque o nosso corpo atinge níveis de saturação de leptina para que a gente se sinta saciado, são pelo menos 20 minutos de comida. Então, o que as pesquisas científicas mostram? Que aquelas pessoas que comem rápido demais, elas acabam comendo mais do que elas precisam. Tem uma pesquisa bem interessante que mostra que pessoas que comem rápido demais, chegam a comer 50% a mais do que precisariam para atingir o seu nível de saciedade. Então, obviamente, se você come mais, você vai acabar engordendo mais. Então, respondendo a essa pergunta, sim. Isso sem contar que o processo de mastigação errada, ela pode trazer para você alguns problemas bem graves, bem complicados. Porque o que faz a digestão em pH ácido é o processo de formação de ácido clorídico. E o que faz a gente liberar muito ácido clorídico? Você engolir partes inteiras ou partes mais grossas da sua alimentação. Então, uma pessoa que mastiga mal, ela precisa naturalmente liberar mais ácido. Essa digestão vai demorar mais tempo, corre-se o risco de você não ter uma absorção de nutrientes perfeita e você acabar perdendo nutrientes. Então, assim, via de regra, se a gente for analisar, a gente tem uma série de prejuízos aí por não mastigar direito. O ideal é que a gente permaneça na mesa pelo menos entre 25 e 30 minutos e que você tenha ali entre 30 e 40 mastigações antes de você engolir cada bocada dessa que você está consumindo no seu dia a dia. E é óbvio, né? O que você está comendo também faz uma baita diferença. Você vai estar comendo porcaria, está comendo coisas extremamente calóricas e que são vazias de nutrientes, vai acabar tendo também algum impacto para a sua saúde. Beleza? Fica aí.